E aí galera do YouTube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom galera, vamos continuar aqui com o nosso brilhante gameplay de Zelda, The Link of the Past. Bom galera, no último episódio a gente tinha derrubado o mago H-Nin, se não me engano, e ele tinha nos transformado, nos transportado na verdade, para o Dark World. Então, tá ligado né, a gente vai ter que aqui ficar no Dark World por um bom tempo e teremos que encontrar as sete virgens e libertar, que por acaso cada uma está num dungeon do jogo. Então hoje a gente vai ver esse derrubo primeiro dungeon e recupera o cristal com a virgem. Bom, vamos ali ó, eu já preparei várias coisas aqui porque eu já tinha jogado né, offline, então eu já conheço o caminho bem aos poucos, assim ó. Caso você não conheça, tá começando agora assistindo, você gostaria de assistir umas duas vezes, por quê? Por causa que é um pouquinho complicado aqui sim. Os bichos aqui, diferentemente do outro, eles batem muito. Eles batem muito e são muito mais fortes, são muito mais resistentes e tudo mais. E eu ainda estou com essa minha espada bugada aqui ó. Olha que bacana, olha esse boca a boca, esse come, come. E nós somos cada vez mais fortes, mas enfim, esse daqui é um que arrebenta. Olha só. Esses daqui são chatos pra caralho, eles tem muita life cara. Sem falar que essa nossa espada bate menos né, tipo, batendo de longa distância bate bem menos. O que pode não ser uma coisa boa. Bom, vamos aqui ó. Ah! Olha, eu vou dar uma dica agora pra quem tá precisando de uma fire, ou se não uma fada. Se você pegar aqui ó, e dar um pequeno encontrão, você vai liberar uma fada. Isso é bom pra quem tá pegando vida e tudo mais. E também é bom. Eu acho que aqui não dá nada. Não. Mas também fica uma dica, você ficar batendo nas árvores, pra tentar achar algum item legal. Aqui também pode ser bacana, tem essas pedras muito doidas aqui. Enfim, eu vou dar uma evitada, até pra não demorar muito o episódio, vamos passar reto. Bom, aqui ó. Aqui é o seguinte galera. Nós vamos pra baixo pra achar o dungeon, mas por enquanto a gente precisa de outra coisa. Que é aqui ó. A gente vai seguir aqui, não sei se vocês se lembram onde a gente entrou pra ir pra cachoeira. Ah, perdi meu... Eu não acredito cara, perdi meu poder. Meu poder masculino aí ó. Recuperei. Enfim, aquela... Aquela... Cachoeira que você jogou os coisas também, como é que é? O boomerang, conseguiu o magic boomerang. É pra lá que a gente vai. É pra lá não. É pra lá que a gente vai. Só que aqui, tu pode ver que, apesar de ser bem parecido, ele muda alguma coisa. Então assim, alguns lugares onde antes é inacessível, agora vai se tornar acessível aqui. E depois tu poderia até pegar e utilizar o espelho pra voltar pro outro mundo e tentar conquistar os lugares inacessíveis. Não, cai aqui meu brother. O que que eu fiz? Ai que burro, dá zero pra ele. Enfim. Eu acho que aqui eu vou ter que voltar tudo cara, mas que sacanagem cara. Esse meu controle galera, pra quem não sabe aqui no meu controle, eu tô com controle. Não vou nem de ser novo. Ai! Olha só cara. Agora até eu voltar lá vai ser uma tristeza cara. Ah não, ainda bem que eu... Olha só. Ainda perdi meu poder cara. Não, não, não é. É as cagadas que fazem esse gameplay ficar engraçado bem na verdade. Senão eu não teria graça nenhuma. Admito. Mas... Graças a essas cagadas que eu faço aqui ó. É muito útil. É muito legal. Muito útil pra aumentar... Ai, ai socorro. Calma aí, isso. Canalha. Tem umas que transformam, tem umas pedras que se transformam em... Ai, deixa eu matar isso aqui ó. Agora vamos tentar pra não cair. Mas enfim, esse meu controle novo aqui, ele... Às vezes... Ele... Como é que eu posso dizer? Ele anda mais diagonal. E o que não era pra ter feito ali. Ainda bem que a gente tem aquele bagulho lá muito doido. Se bem que se a gente não tivesse esse CT é melhor. Eu acho que aqui, se eu não me engano, eu acho um... Daqueles... Ai, vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa do gi... Ai, não. Só achei um monstro aqui. Ah, não, não achei nada. Me cansa, desisto. Enfim, vamos seguir reto aqui que será um episódio que fica muito comprido. Enfim, vamos lá. Aqui ó. Então como eu tava dizendo, a gente vai pra lá. Que é pra lá que a gente vai. Por quê? Porque lá a gente vai conseguir uma coisa... Ai, meu Deus do céu, mais... Caras chatos. Então lá a gente vai conseguir um poder especial. Que se eu não me engano é o Quake. Não, Hert. Hertquake. Enfim, o... Terremoto. Agora eu não me lembro o nome bem no correto. Mas a gente já vai... Já vou mostrar aqui. Tremor, na verdade. Eu acho que então é... Tremor deve ser Quake. Porque aí Hert seria Terra. Então Tremor de Terra ficaria Hertquake. Hershake. Enfim. Vamos parar e vamos levar aqui. Porque se não, eu vou ficar ensinando inglês pra vocês ali. Não vai dar muito certo. O que que acontece? Você só precisa pegar essa pedra e jogar aqui dentro. Então vai aparecer um peixão gigante. Como se fosse aquele outro lá. Ó, um peixe muito doido. Gigante, né? Aí, ó. E ele vai dizer o seguinte. Foi você que perturbou o meu sono? Eu te darei isso aí se você for embora. Ele dá isso aqui, ó. Vamos ver o que que é? Esse é o medalhão Tremor. Sua mágica faz a terra tremer e derrotar os inimigos mais próximos. Muito bacana. Isso daqui é muito útil pra lugares onde tem bastante... Bastante bichos. Pelo que eu li lá. Mas, eu geralmente gosto de matar um a um, né? Como eu sou um cara mais tranquilo. Mais sossegadão. Ó, agora vamos combar esses bagulhinhos. Mas, enfim. Eu gosto de sempre me matando um a um até pra pegar a parte do RPG. É claro que eu gravando aqui eu corto bastante tempo. Mas, se não, eu gosto de explorar. Fazer várias coisas. Aí, ó. Vamos matar esse aqui. Beleza. Agora estamos com o poder cheio aqui. Então, a gente vai seguir reto. Vamos aqui. Só erguer esse bagulho muito doido aqui. Mas, enfim, galera. Espero que vocês estejam gostando do nosso... Dá pra se dizer detonado? Até dá pra dizer, né? Porque esse daqui eu tô fazendo 100%. O detonado que eu vi lá no... Na internet. Eu... Tô fazendo praticamente 100% igual. Então, assim, dá pra se dizer que seja um detonado. E, possivelmente, a gente vai liberar tudo. Então... Pode ser um detonado bacana. Mas, enfim. Continuando aqui. Espero que vocês estejam gostando. Por causa que a gente tá fazendo com diversão. Apesar, assim, de... Muitas vezes eu for sem graça. Então... Ah... Tu dá um, digamos assim, de um... Um desconto. Mas, aí... Eu tô me divertindo bastante, pelo menos. Principalmente, às vezes, quando eu jogo com vocês. Faço essas cagadas federal ali. Que é muito bacana. Mas, enfim. Vocês se lembram do... Primeiro... Castelo que a gente teve que seguir? É bem aqui mesmo que a gente vai. É no mesmo lugar. Só o caminho mudou um pouquinho. E os bichos também, né? Ah, vou passar reto, cara. Esse cara é muito forte. Tu pode ver que antes eu acho que nem matei. Olha. Perdi. Que legal. Perdi meu poder mágico, cara. Ah, eu não gosto disso. Deixa eu dar um... Um salvo por... Aqui, ó. Então a gente vai seguir onde tá bastando essa flecha aqui. E nós seguiremos aqui. Aí, ó. Então, depois a gente vai seguir reto aqui. Vamos dar toda a volta. Ele é um pouco escondido. E depois... Ai, não. Não é aqui, não. Na verdade, até poderia ser aí também, eu acho. É, poderia ter sido ali também. Mas, enfim. Vamos seguir reto aqui. Agora a gente vai ir pro lado aqui, ó. E vamos dar uma pequena voltinha aqui. Aqui a gente vai ter, ó. O macaco Kiki. Legal. Enfim. Eu amo o Hoopers. Queres me dar apenas 10 Hoopers? Legal. Vamos dar 10 pra ele. É como diz o próprio detonado. Você não tem escolha. Se você não dá, você não passa a fase. A fase. Tu não consegue dar continuidade na campanha. Nossa. Errou, errou. Aí. Aí, ó. Vamos seguir reto aqui. E vamos entrar aqui, ó. Quando chegar aqui, ele vai dizer, ó. Kiki, se você me der 100 Hoopers, eu abro a porta pra você. Fazer o quê? Não tem nenhuma opção válida pra isso. Então vamos lá. Vamos deixar ele pegar aí. Olha. Essa música do mundo de Zelda eu gostei, galera. Pra ser bem sincero. Só essas do castelo eu acho meu chatinho. É muito... Tipo, tenta dar um... Toda esse suspense e tal, mas não dá certo. Mas enfim. Aqui vamos seguir reto pra cima. Olha só que saco isso, cara. Ele não atirou. E eu estou perdendo muita vida, cara. Eu vou usar umas duas, três fadas. E pior de tudo que eu não sou de recuperar a fada. Não sei se... Voltando, quem sabe no começo, lá. Eu consigo, mas... Opa. Ai, meu Deus. Errou, errou. Aqui é o seguinte. Você vai ter que pegar as coisas até conseguir essa primeira chave. Aí é. Esqueva. 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 Mas enfim. Eu acho que aqui se eu pegar de volta... Se eu abrir de volta, não vai ter nada. Então... Que pena. Seguiremos aqui. Então... Como sempre, a gente vai seguir nos lados. Nunca vamos começar por primeiro aqui. Eu acho que se eu não me engano, no outro castelo foi igual. Pá, deixa eu... Liberar aqui. E vamos dar continuidade aqui. Ah, agora eu peguei de primeiro esse canalho. Então vamos descer aqui no castelo. Aqui nós vamos ter várias coisas pra se fazer. Primeiramente, entrar no portal. E aqui nós não iremos entrar no portal. Porque aqui é a volta. Aqui eles devem soltar uma bomba aqui. Pra liberar esse local. Liberando esse local, a gente vai ter mais algumas coisinhas pra se fazer aqui. Você tem que cuidar porque eles tacam coisa. Então eu vou tacar mais uma bomba aqui. E aqui, ó. Perfeito. Bom, aqui que vem o principal porém da história. Simplesmente eles fazem a mesma coisa do que tu fazer. Então, ó. Tu pode ver que conforme eu vou andando pra frente, ele vai andando pra frente. Conforme eu vou andando pra trás. Aqui, ó. Uh, consegui de primeira, cara. Eu não acredito, eu tô até feliz. Cara, se você sabe qual a diferença. O tempo que eu demorei pra fazer isso. Consegui matar sem tomar dano, cara. Eu nunca tinha conseguido, na verdade. Geralmente eu acostumava a tomar um pouquinho de dano pra continuar aqui. Bom. Vamos seguir reto aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse aqui tem que cuidar porque... Ó. Como eu disse, tem que cuidar esse aqui que ele... É bem perigoso. Como diria o... Mas que saquinho isso aqui. Esse aqui, além de ser chato, ele se transforma em dois. Teria a opção também de meter... Meter flecha isso daí, mas daí... É. Ó os Jiglits aqui. Pra quem não conhece os Jiglits do Pokémon. Ali, ó. Ó, consegui de primeira agora. Tô apanhando pra caramba. E esse castelo aqui, ele é meio perigoso. Principalmente o chefão. Aqui é quase o finalzinho do... Do coisa e ali, ó. Se a gente pudesse descer direto, né. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Uma bomba. Aqui tacaremos uma bomba também. Vou colocar o Secret. Então vamos pegar mais uma chave. Aqui nós vamos usar bastante chave. Nós vamos dar umas três, quatro voltas. E aqui pra facilitar... Olha que bacana. Tô usando isso daqui, ó. No começo do castelo, dá sempre a mesma coisa. Você pega e volta, né. Tô usando num castelo isso, vai... Voltar sempre no começo. E isso pode ser utilizado, né. Pra cortar caminho. Eu vou fazer isso mais umas duas ou três vezes. Bom, então agora que a gente tá liberando aqui, ó. Cuidado essas tartarugas. Essas tartarugas vocês não vão conseguir matar. Por um simples motivo. Ela não morre. Ela... O casco dela é muito... A carapassa dela é muito grande. É muito forte. E... Você não vai... Conseguir matar ela. Deixa eu ver se eu consigo achar um... Vida. Preciso de vida, cara. Vida, velho. Vida. It's my life. Agora que vem o pior de tudo, ó. Todos esses bonequinhos chatos aqui, ó. Que mandam essas cabecinhas pra lá. Ai. Vai pra lá, safado. Sai. 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 Aí, ó. Então, você... Fazendo isso aqui, você vai liberar o... Um baú secreto aqui. Então... Já sabe, né. Aqui eu vou pegar mais duas vidas. E vou voltar aqui, que eu acho que se eu não me engano vou voltar. Ah, esqueci. Ó, galera. Mais rápido. Muito mais rápido. Utilizar sempre o espelhinho. Porque o espelhinho vai ter que economizar tempo, na verdade. Se tu quiser voltar... Por tua conta em risco, tipo... Não vai dar nada bem, na verdade. Não vai mudar nada no jogo em si. Ai, meu Deus. Socorro. Agora já vai continuar indo pra lá. Vamos largar outra bomba aqui, ó. Porque eu preciso... Mais um item ali. Vou precisar da chave do boss. Que tu vai pegar ali do lado. E pra isso, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter que cair aqui. Primeiramente, eu vou ver se eu não consigo uma... Não. Aqui é sempre uma bomba e sempre uma flecha. Mas que bom saber que dá pra... Tu retornar aqui. Porque sempre que tu retornar vai ter a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui tu vai conseguir a big key. Ou... A chave grande que tu vai... Recuperar. Então, o que que eu posso fazer aqui? Ah, é. Lembrei. Espelito. Pra não perder tempo. Até porque tu vai voltar aqui. Vai ter que dar tudo a volta pra voltar no começo do castelo. Então... É um atalho bacana tu sempre usar esse espelho. Esse espelho foi dado pra aquele veinho lá que é um... É o vôo de uma das virgens. Ai, meu Deus. Deixa eu empurrar isso aqui. Ai! Não! Cai, cara. Não. Por que isso? O cara não vai com a minha cara. Sinceramente. Meu Deus. Rápido. Ah, é. Eu só vou avisar. Não caia lá. Ah, já tô com o espelho. Tanto que eu... Mas eu sou muito ruim nesse Zelda, cara. Tinha que contratar mais alguém pro canal ali. Pra fazer um vídeo de forma mais profissional. Porque... Deus, ele. O cara é péssimo nos gameplay. Faz gameplay ainda. Ou eu podia fazer... E culinária aqui, ó. Na verdade eu andei demais. Eu empurrei a... Coisa sem precisar. E aqui a gente consegue mais uma chave. Então a gente vai pular aqui. O que aqui dá pra pular. Toda vez que tem essas flechinhas aqui, a gente pode pular. Porém, o seguinte. Ó. Agora que eu voltei com o meu poder. Aqui, não pular. Deixa eu pegar e colocar isso aqui. Aqui vai ser o principal... O problema é o seguinte, ó. Ó. Toda vez que alguém vem ali, ó. Aquele bonequinho chato. Ele vai fazer isso daí, ó. Ele vai andar. Ele vai cair o chão. Então tu vai fazer isso aqui, ó. Prontinho. E então tu vai liberar esse lugar aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar a chave aqui. Acho que aqui só não me deu outra chave. Ah, não. Aqui é a bússola. Aí. A bússola é muito... Muito, 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 muito importante. Então a gente vai seguir aqui agora. Pegar uns... Deixa eu deixar ele passar. Não adianta que ele fica esquivando toda hora. Pegar dinheiro. Ruppies. Que eu nem sei. Bem, na verdade, eu não li o detonado até o final. Eu dei uma cortada. Mas... Não sei se a gente vai precisar bastante de Ruppies agora. Antes a gente precisava bastante, que nem a Iripa agora. E se precisar também, melhor ainda, né. A gente vai ter bastante. Estamos com 501. Agora que a gente pegou todos os Ruppies aqui. Que a única coisa é pegar uma chave e o Ruppies. Dá pra tu pegar e vir pra cá, ó. Aqui a gente vai pegar mais uma chave. Engraçado que a gente ficou pegando mais chave, chave, mais chave. Só que aqui tem um local muito secreto. Sem você passar... Ah, perdi, meu. De novo, cara. Esse aqui é chato pra caralho. Porque tu não consegue... Olha, tu não consegue ver nada, cara. Tu acha que o cara tá perto, o cara tá longe. Tu acha que o cara tá longe, tá perto. Mas enfim. Aqui a gente vai pegar um martelo. É um martelinho mágico. E... O que que acontece? Ele... Esse martelo serve pra tu matar aquela Sartaruga. Ó, matei aqui, ó. Peguei pela... De costinha, né. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então aqui a gente vai pegar mais uma chave. Isso. Já tamo somando duas. Fora essa que a gente usou várias, né. Então agora vamos fazer isso aqui. Bombinhas. E pegar o poderoso martelo mágico. Olha que bacana esse martelo aqui. Agora serve pra... Bater no chão. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. No escurinho. Ó como ele abre a boca, que massa. Eu fiquei... Dando risada acho que umas 10 horas, cara. Pensa no Bobo Alegre, velho. Peguei e quando... Consegui a... Quando eu consegui... Esse martelo e reparei nessa boquinha que ele abre ali. Ficou muito podre, cara. Eu fiquei dando muita risada, cara. E fiquei batendo, que nem assim. Bom, enfim. Aqui a gente vai voltar. Voltar de que modo? Não vamos voltar por aqui. Vamos voltar pra onde a gente veio antes. Aqui, ó. Abrir essa portita aqui. E seguir reto, né. E que se eu não me engano é só rupias também. Só não sei onde que... Onde que dá isso aqui, ó. Eu não olhei. Mas dá pra explodir aquele chão lá. Aqui pra passar é o melhor jeito. Apanhei, cara. Eu nunca apanhei pra isso aqui a primeira vez. Mas enfim. Sempre tem a primeira vez pra tudo. Ih, agora aqui é o mais chato, cara. Porque tem que fazer isso aqui e pular um pouco antes que eles... Ah, matei. Cara, eu consegui matar sem apanhar nada, quase, cara. Geralmente eu apoio pra caramba. Mas. Enfim. Então aqui como tá trancado, ó. A gente vai ter que seguir a direita. A direita, aquele dos outros. Teria duas opções. Ou tu voltar pro começo do castelo e ir lá onde eu tava. Você lembra que ele disse que tinha as diglets. E bater nas diglets com o martelo. Que também serve pra isso. Ou você só dá um bumerang aqui. Que é o mais fácil, bem, na verdade. Aqui, ó, na diglet. Não sei se você se lembra ali. Então aqui, se eu não me engano, eu vou recuperar minha vida, cara. Aqui eu acho que tem três vidas, é. E aqui vai ter o buraco pra abrir a porta, ó. Só que ó o problema, ó. Tu saiu dele, ele fecha. Então tu vai ter que empurrar uma querida estátua. Mas enfim. Olha, ó. Olha que bacana demais. É muito bacana. E agora mais um puzzle. Um puzzle. Um puzzle. Você quer ver como é que eu vou... Conseguir de novo. Vou perder alguma vida com isso. Deixa eu salvar aqui. Não. Ah, mano. Agora não deu, ó. Olha que... Olha que chato isso, cara. Ó, e ele sempre esquiva, cara. Acho que o jeito é fazer do jeito que eu tava. Fazer daquele modo básico. Se trancar no canto e... Fazer do jeito que eu tava fazendo. E mesmo assim me saiu mais barato ainda. Pra ser bem sincero. Então aqui a gente vai bater aqui. Vamos bater aqui. Isso aí. Aqui vem outro puzzle. Pra você liberar isso aqui, tu tem que bater no... Dá uma flechadita. Então a gente já tá quase chegando no boss. Até nem sei quanto tempo dá. Pausa pra ver quanto tempo foi de vídeo. É. Foi 21 minutos já. Enfim. Vai dar o mesmo tempo de sempre. Aí, ó. Agora que liberou, vamos seguir reto aqui. Agora vamos utilizar nossa marreta. Olha como é bacana isso aqui. Quando tu bater, eu não preciso nem bater em cima dela. Se tu bater também, ele dá bastante dano. Toma. Toma. E aqui o bom e velho, ó. Boomerang não sai de moda, né, cara. Boomerang sempre útil. Para as coisas mais triviais do dia a dia. E aqui vamos pegar de novo. Porque aqui tem mais uma tartaruga. E essa não teria como escapar. Aí, ó. Prontinho. Agora que vem o principal porém dessa história é aqui, cara. Aqui é muito difícil. Porque tem umas 10 tartarugas. Não. Mentira. Tem umas 5. Não. Tem mais de 5. Vamos bater. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos bater aqui. Ai, peguei mais uma. Acho que é engraçado que se tu matar com isso aqui, dá só dinheiro. Acho que é igual o bumerangue. Mas como não tem outra forma de bater. Uma dica é você colocar fogo nos holocaustos ali. Candelabro. Meu Deus do céu. Agora se tem um judeu assistindo, meu... Perdão. Agora é fogo. Se você colocar nos candelabros ali, tu pode colocar fogo. Pode ser bem mais útil também. Ó. Aqui é simples. Se não me engano é isso aqui que vira. Ai, ó. Agora eu já tô quase praticamente no chefão. Vamos ver aqui. Ai, ó. Double kill e double kill. Pra quem joga Dota, Loh... Uh, chegou o chefão. Salvamento de segurança e vamos lá. Olha a primeira dica. Vamos ver. Primeiro tu vai ter que bater com isso aqui, ó. Pra tirar a... Você pode soltar a bomba também. A bomba tira bastante. Só que se eu quiser poupar a bomba... Ah, ó. Acho que umas 4, 5 bombas ele libera. A máscara. Pra depois poder... Não sabe... Ai, meu Deus. Esse aqui é o primeiro ataque que você viu que é a cauda. E o segundo é esse foguinho. Ele só faz isso. Ele é praticamente só... Ai! Socorro. Só que tira. O problema é que ele tira pra caramba, gente. Com esse foguinho aí. E cacau... Ai, socorro. Sai daqui, safado. Safado. Ai, safado. Aí, ó. Agora é só bater normal. Eu não sei se tá... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Sai daqui. Morri! Não, não morri. Enquanto ele não der foguinho, vamos aproveitar. Aê! Ganhamos! Ai, não precisei nem usar uma... Não precisei nem usar uma fadinha, cara. Detalhe, se você encostar naqueles bagulhinhos do lado ali... Também não vai adiantar em nada. Mas, enfim. Conseguimos, né? E agora vamos pegar o outro cristal. Olha que bacana. Agora vai aquela música de triunfo. Bacanérrima. Que a gente venceu. Só aí, cara. Vencemos. Vitória é nossa. Mas, enfim. Vamos ver aqui. Então, quando você pegar isso aqui... Vai aparecer uma das primeiras virgens. Então, essa daqui tem cabelo azul, cara. Por que que... Gostaria de saber por que que o Link tem cabelo rosa, cara. Nessa versão. É muito estranho. As mulheres tem cabelo mais masculino do que o Link. Mas, enfim. Ali, ó. Por sua causa, eu pude escapar das garras dos monstros. Obrigado. Este mundo utiliza o Triforce da Terra. Dourada. Mas Ganon, o chefe dos ladrões, desejou ele. E o mundo mudou. Eu sou certo que ele pretende conquistar nosso mundo, claro. E construir a sua fortaleza aqui. Está tentando abrir um portal entre os dois mundos. Mas ainda não está. Aberto, completamente. Se nós, sete virgens, nos juntarmos, podemos quebrar este obstáculo. E você poderá destruir Ganon. Eu voltarei para a minha forma original aos poucos com o tempo. Mas, enfim, galera. Você entende? Eu não vou nem dizer que eu não entendo. Por causa... Ó. Levaremos o caminho Triforce ao herói. Ali, ó. Mas, enfim, galera. É isto daqui, ó. Conseguimos o primeiro castelo. Olha, o mais engraçado é que depois que você libera aqui, ó. Deixa eu fechar e apertar Triângulo. Aqui, ó. Você libera todos os castelos. Agora é só se divertir. Mas, enfim. Nos próximos episódios a gente vai continuar. É isto daqui, né. Deixa eu apertar Triângulo aqui de novo. Acho que eu vou até apertar isto aqui. Deixar assim mesmo. Deixar deste jeito. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado ali do nosso episódio. Estou gravando mais este. Depois vamos gravar mais. E eu... Vamos chutar ali. Eu acho que até 20... Até passar 20 episódios a gente termina isto daí. Eu não sei como é que está ali. Como é que está. Mas, não creio que vai demorar muito, não. Se a gente fizer principalmente um por dia aqui, vai ser tranquilo. Caso vocês quiserem mais rápido e quiserem mais tempo, eu não me importo em fazer vídeo mais longo. Mas eu acho que eu quero, por enquanto, deixar de 15 a 30 minutos. Para não passar. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tudo mais. Deixem nos seus comentários ali embaixo sugestões de novos jogos. Já vamos deixando. Que daí eu já vou baixando e já vou jogando. Para depois a gente botar ali. Botar não, né. A gente upar novos gameplays ali. Porque terminando os Eldas, já vamos ter votação e já vamos ter outro jogo. Não vai ter tempo para descansar aí. E vocês que estão curtindo nossos gameplays de jogos clássicos vão gostar muito. Se é possível, clicar em gostei. Compartilhar. Favoritar essas coisas ali. É muito bacana. Eu não vou nem utilizar. Eu estava assistindo esses vídeos de canal ali. Que eles têm aqueles bordão muito doido para deixar seu joinha e tal. Eu não vou fazer isso. Só nesse caso, tu vê que vale a pena ali. A gente está tentando se esforçar. Mas tu vê que vale a pena. Clique em gostei. Compartilhe. Ajuda muito. Para você não muda nada. Mas para mim, meu Deus. O quanto ajuda. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que hoje é isso. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.